Foi no final de 2020 onde a CD lançou aquele comunicado pedindo desculpas sobre os problemas de Cyberpunk, onde ela prometeu dois patches gigantes, large patches como ela dizia, um primeiro para ser lançado no final de janeiro e outro que seria lançado em fevereiro, em que corrigiria aí grande parte dos problemas do jogo de acordo com o próprio comunicado da CD Projekt. Mas bem, a gente sabe que a quantidade de bugs de Cyberpunk é incrível, nos consoles é extremamente problemático a questão de performance e eu sempre fiquei meio cético em questão a isso, porque é um jogo muito problemático e para corrigir jogos problemáticos acaba tendo muito mais contratempo do que um jogo que foi lançado um pouco mais certinho. E ontem eles acabaram de lançar o update 1.1 do Cyberpunk 2077, onde tinha 16 GB, basicamente o mesmo tamanho dos updates que eles lançam, em que seria esse um dos grandes updates do jogo. Mas, em meio a isso, veio algo que não mudou muito nos consoles base e ainda trouxe um bug que quebra o jogo completamente. Pois é, é aquilo, jogo muito bugado, corrija aqui e aparece outros mil problemas ali. Então, vamos comentar um pouquinho sobre esse update, o que veio e, obviamente, a gameplay que vocês estão vendo de fundo é no PS4 Slim, onde eu fiz o teste dessa gameplay. E eu vou falar o que eu senti de diferença, ou não senti. Então, antes de começar o vídeo, você pode deixar seu like, se inscrever no canal e se você quiser concorrer no PS5 ou no Xbox Series X, acessa o primeiro link na descrição para você participar e puxa o banquinho até aqui e vambora. Bem, primeiro falando dos updates em geral, antes de a gente falar do bug quebrado, aqui o principal show, entre aspas, do que é mostrado aqui, é a questão de estabilidade. Onde que eles falam que o uso e melhorias no uso da memória foram melhorados em vários sistemas dentro do jogo, como personagens, interações, navegações, vídeos dentro do jogo, aquelas TVs que aparecem, efeitos de laser, minimapa e etc. Então, eles melhoraram uma série de coisinhas aí, melhoraram o uso de memória nesse tipo de coisa também. E eles melhoraram também vários crashes, melhoraram um pouco mais, que tinha melhorado bastante em relação lá no início do jogo, tá? Então, eles melhoraram mais ainda para quem estava tendo alguns problemas de crash. Eles melhoraram e, na verdade, eles consertaram um par de problemas que estava tendo em questão de quests e questões também no mundo aberto. Uma dessas quests que eles arrumaram foi onde o Takemura não te liga na quest Down on the Street. Por que eu estou falando isso aqui? Guarda isso aqui porque este aqui que foi o responsável do novo bug que vai vir no jogo, se você atualizar o jogo no caso. Eles melhoraram algumas coisas na questão de interface também, melhoraram algumas coisas no visual e uma série de melhoriazinhas que eles fizeram. E, especificamente, para o Playstation 4, eles melhoraram a questão de otimização no Pro e no Playstation 5, que são as versões mais avançadas, tá? E também melhoraram alguns crashes no Playstation 4. E também melhoraram ali o uso de memória para alguns personagens, espelhos, scans no Xbox, em todos os Xbox da atual geração, barra geração passada, enfim. Então, eu vou deixar o patch aí na descrição se vocês quiserem ler passo a passo, é um patch um pouquinho grande, mas, né, dizeram que melhoraram um pouco a estabilidade do jogo. Então, vamos falar da estabilidade do jogo e o que eu achei jogando aí. Bem, ao entrar em Cyberpunk 2077, 5 minutos jogando, eu vi um carro afundado no chão. Mas tudo bem, de boa, né, de boa. Pode ser uma, sei lá, um asfalto movediço, acontece, né? Enfim, em questão de estabilidade, o que melhorou no jogo? Eu senti, de fato, em algumas partes que antes era mais travado, você sentia que o FPS caia mais, eu senti algumas pequenas melhorias, sabe? Você sente em alguns momentos que ele tá um pouco mais fluido. Ali na cidade principal, teve alguns momentinhos que pareceu que estava um pouco melhor em relação ao último patch. Mas existem, entretanto, em outros momentos em que a coisa ainda é feia, né? Existe parte dos mapas ali, que inclusive tinha mais casinhas ali. Você sente aquele FPS que cai pra 20, talvez até menos, dá aquela lagada tosca. E, principalmente, durante o combate no meio das ruas ali. Eu fui inventar de fazer um combate, como vocês podem ver aí. Chegou até congelar a tela no PlayStation 4. Então, é, teve leve melhoria, mas não o suficiente pra, talvez, se eu não tivesse comparado antes, Eu senti essas melhorias, sabe? Então, foram melhorias muito calminhas aí do que precisa melhorar nesse patch, que é um dos maiores patches que eles já estavam anunciando, tá? Outra coisa aí também é que alguns bugs ainda estão lá presentes, aqueles bugzinhos chatos. Podia entrar no carro e a porta fechar do carro e você entrar com o carro com a porta fechada, negócio bem feio. O mapa, que antes demorava muito mais pra abrir, teve uma certa melhoria também. O mapa está abrindo um pouco mais rápido, mas teve um momento ou outro que ele demorou bastante pra abrir. Mas, em geral, ele está abrindo mais rápido. Mas, em compensação, por exemplo, não mudaram um problema que o jogo tem de você trocar de câmera no dentro do carro. Se você está em primeira pessoa e você quiser trocar a câmera do carro pra terceira pessoa, Você aperta o botão e ele leva quase 5 segundos pra trocar. Às vezes você acha que você não apertou o botão, mas você apertou. Ele só demorou pra caramba. Ainda continua esse problema. Então, melhorou um pouquinho de estabilidade. Deu um pouquinho de estabilidade em alguma coisa ou outra. Mas, em geral, ainda está ruim. Não está bom. Em vários momentos, combate travando, lagando. Que, às vezes, até faz você se embananar no combate. Se perder muito no combate por causa dos travamentos. Então, ainda está problemático. Lembrando, estou falando dos consoles base, tá? Uma coisinha que melhorou um pouquinho, até de uma forma interessante, Foi a questão dos NPCs carregando. Pois é, vocês sabem que os NPCs carregando, eles davam aquela textura toda bugada. Ainda acontece, sim. Mas, acaba acontecendo um pouco mais em alguns grupos maiores de NPCs. Tipo, você tem um grupinho de 3 personagens ali juntos. Se você correr em direção deles ali e olhar rápido pra eles, Eles ainda estão com aquela textura bugada e levam um tempinho pra carregar. Alguns inimigos também. Não sei se é porque eles carregam armas e tem um outro comportamento que acaba sendo um pouco mais pesado pra carregar. Acontece, eles ficam com a textura bugada. Mas, por exemplo, o lugar onde eu ia muito, que era naquela boate. Eu olhava aquele grupo de NPCs e eu corria pra entrada da boate. Onde tinha as meninas ali na portaria. E tomei um susto, porque elas sempre davam esse bug e dessa vez não deu. Elas carregaram direitinho. Então, eu estou sentindo que alguns NPCs que andam mais sozinhos na rua, Não estão apresentando esse bug de textura de ficar tudo quadriculado. E estão um pouco melhor. Mas, também não é corrigido esse problema em muitos casos. Tem carro que acontece isso. Tem outros tantos NPCs que ainda acontece isso. Mas, está menos. Está um pouco menos. Essas são as principais melhorias que eu senti jogando Cyberpunk. Mas, em contrapartida, com essa pequena melhoria, Veio um bug que está estragando a experiência de todo mundo em todas as plataformas. Que é justamente aquele bug que eles corrigiram, lembra? A quest que o Takemura, às vezes, não ligava pra você. Então, tem uma missão em que o Takemura fala que vai te ligar daqui um dia. E aí você tem que fazer outra coisa, esperar, ou whatever. Ele te liga pra falar da missão. Ele não ligava antigamente, em alguns casos. Mas, agora, ele está ligando, mas ele não fala nada. A voz dele fica mudo. E você fica preso na ligação com ele. Então, você não consegue sair da ligação. Você não consegue terminar a ligação. E você não consegue ouvir a ligação do Takemura. Ou seja, quando você está preso numa ligação, por exemplo. Você não pode fazer algumas coisas, como, por exemplo, Fast Travel. Eu acho que o combate você também não pode fazer. Então, você fica travado. Você não consegue fazer mais nada, porque você está preso numa ligação. Não adianta dar reload. Muita gente voltou o save. E, quando chega nessa parte, acontece a mesma coisa. E, ou seja, você fica travado. Sem poder fazer nada no jogo, a não ser que você volte um save. E, ainda, você não consegue progredir na missão principal. Então, quando acontece esse problema, o jogo simplesmente se torna inzerável para você. Você não consegue zerar o jogo. Então, se você ainda não zerou o jogo e não chegou nessa parte específica que eu estou falando. Que não é spoiler nenhum. Não atualize agora. Ainda mais se você joga no PC que está rodando um pouco melhor. Não atualize agora, porque pode ser que dê esse problema com você. Tá? Muita gente está relatando isso. Se você for no fórum da CD, você vai ver a centena de pessoas relatando esse problema. A cada página ali do fórum, se você procurar por Takemura, você vai ver alguém relatando que teve esse problema. Então, já está acontecendo com muita gente. Aí, esse problema, o Takemura liga. Fica a foto dele ali na página. Ele não fala nada. E você está travado, preso dentro da ligação forever. O maior problema, cara, é que eu não entendo porque a CD faz deploy de atualização na sexta-feira. Se você faz programação, se você é programador. Você sabe os riscos de fazer deploy em sexta-feira, mano. Eu não sei se os caras estão trabalhando no final de semana. Mas sempre surge um pepino. Às vezes, quando você faz algum tipo de atualização em algum sistema. Não precisa nem ser jogo. E que acaba você tendo que trabalhar final de semana por causa disso. Por isso que ninguém, geralmente, é muito mal recomendado você fazer atualizações de alguma coisa numa sexta-feira. Isso pode atrasar mais ainda as correções. Não sei, vai que a CD não trabalha sábado e domingo. Só a segunda que eles vão começar a trabalhar nisso aí pra corrigir. Enquanto isso, um monte de gente não consegue terminar o jogo. É, infelizmente, é isso aí, né? Quando você tem um jogo muito bugado. E eu tinha... Eu acho que eu cheguei a falar isso em algum vídeo. Que não adianta. Eles vão corrigir. Vão aparecer outros de efeito colateral. Quando o jogo é bugado, funciona assim. É normal, né? É normal, entre aspas. Mas não era pra acontecer. Porque não era pra sair desse estado. Então, resumo de tudo. Ah, vale a pena eu jogar o Cyberpunk nos consoles base? Vale a pena eu comprar agora a mídia física aqui? Porque no PS4 não vende mais, né? Vale a pena comprar? Vale a pena eu continuar jogando? Eu não fiz reembolso. Vale a pena? A resposta ainda é... Não. Não vale muito a pena ainda. Ainda está frustrante jogar no Cyberpunk. Se você quiser ignorar esses problemas. E, sei lá, você está no meio do combate. Dá umas travadas, uma lagada louca. Ok, você vai conseguir jogar de boa. Muita gente zerou no PS4 Slim, né? Os guerreiros aí conseguiram, zeraram. Mas, se você não comprou o jogo e está querendo comprar para os consoles base. Não gaste seu dinheiro ainda com isso. Eu acho que é a desperdício de dinheiro. Você vai comprar um Early Access por um preço cheio. Espera. Eu estou muito cético se nos updates de fevereiro isso vai melhorar. Eu acho que não. Eu acho que vai ter bem mais patches aí para arrumar o jogo. Tá? Mas, por enquanto é isso. Então, este aqui é o resumo da nova atualização do Cyberpunk. Do novo bug. É isso. Basicamente, eu fico por aqui. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no Popô. É nóis. E fui.